Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com iluminação pública utilizando luminária de LED. Que bacana, vamos lá. Abram o nosso software Dialux. Desloque o cursor para assistente Dialux. Vamos utilizar o assistente para o planejamento rápido de ruas. Desloque o cursor para planejamento rápido de ruas. Selecione, clique em continuar. Vamos avançar novamente. O que nós faremos hoje? Vamos utilizar um estudo de caso. Olha que bacana. Olha só, nós temos aqui um trabalho da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Olha que bacana. É um trabalho aqui do Fernando Rodrigues. É de pós-graduação. Eficiência energética aplicada em sistemas de iluminação pública. Vamos pegar esse estudo de caso na cidade de Garopaba, Santa Catarina. Olha só, que bacana, hein? Vamos pegar aqui um estudo. O pesquisador aqui propôs um retrofit, uma reforma na iluminação da rua principal desta cidade. Em Garopaba, ele verificou uma avenida. Vamos ver aqui a avenida que ele utilizou. Na verdade, é uma rua. Vamos ver a rua. Ele utilizou aqui a rua Prefeito João Orestes de Araújo. Essa aqui é uma via principal. É como se fosse uma avenida central nesse município de Garopaba. Portanto, vamos analisar aqui a situação desta avenida. Vejam só, ele colocou aqui no mapa. Essa avenida, essa rua, na verdade, leva até uma área aqui litorânea. Tem uma praia. É uma região litorânea. Tenho aqui no Google também o aspecto dessa rua. Vejam aqui, nós temos sete metros de largura dessa via aqui. E ela é uma via de mão única. As calçadas, os nossos pedonais, tem um metro e meio aqui. Ela é estreita, apesar que quando chega em estabelecimentos comerciais, é um alargamento devido a estacionamento de vários estabelecimentos. Voltando ao estudo, podemos ver que trata-se de uma área litorânea. É uma cidade litorânea. Em alta temporada, a cidade chega a ter 140 mil turistas. Vejam só. A cidade possui em torno de 25 mil habitantes. Vejam como aumenta muito. E o fluxo nessa rua é intenso. Então, ela se enquadra como se fosse uma via coletora. Por ser um tráfego muito importante de interligação. E com elevada presença de pedestres e de veículos também. Pela norma, vai ser uma V2. Nós temos uma iluminância mínima de 20 lux. Com um fator de uniformidade mínimo de 0,3. O pedonal, nós podemos considerar 10 lux de iluminância mínima. E 0,25 de uniformidade. Nesta rua, existem aí luminárias de 250 watts de vapor metálico. 150 watts também de vapor metálico. E tem uma luminária aí, ainda com vapor de mercúrio, 125 watts. O pesquisador fez uma medição no local, um luxímetro. E verificou que a iluminância média da via resulta em 22,04 lux. E a uniformidade é a 0,13. Pela norma, está dentro da iluminância média mínima. Porém, a sua uniformidade está abaixo do 0,3. Muito abaixo. Vamos colocar, então, a nossa iluminação de LED. Vamos acompanhar o retrofit dele e vamos propor uma outra luminária. Andei pesquisando e não encontrei essa luminária aqui. Ele utilizou a luminária Stanium LED modelo NAT-L. Não encontrei. A NAT-L oferece a menor potência que oferece em torno de 160 watts. Essa aqui é de 138, deve estar fora de linha. Vamos ver a eficiência dessa luminária. Ela tem um fluxo de 15 mil lumes e uma potência consumida de 138 watts. Vamos pegar a calculadora e vamos calcular. Nós temos um fluxo de 15 mil lumes e vamos dividir pela potência. 138 watts. Vejam que a eficiência dessa luminária é de em torno de 110 lumens watts. Ok? Então, esse é um detalhe que já vamos registrar. A luminária aqui do estudo de Carlos pode assumir quatro posições de inclinação. Menos 5 graus, 0 graus, mais 5 e mais 10. Vejam que a luminária LED é bem diferente das luminárias a vapor. Geralmente, as luminárias a vapor de sódio, vapor metálico, se colocam a 15 graus de inclinação. E aqui temos mais dados para alimentar o dia luxo. Vejam, o sistema de iluminação da rua Prefeito João Mores de Araújo, ela possui um entreposte, um distanciamento entre postes de 30 metros, distribuído ao longo de 1,3 quilômetros. É interessante que, geralmente, os entrepostes são maiores que 30 metros. Esta cidade, por ser nova, talvez tenha adotado um distanciamento aí que favorece a iluminação pública. A largura da avenida, 7 metros. Os passeios, as calçadas, a largura média de 1,5 metro em ambos os sentidos. As luminárias estão instaladas a 8 metros de altura, com o braço de 1,5 metro. Voltemos ao dia luxo e vamos iniciar aí o nosso projeto. Vamos considerar um fator de manutenção de 0,85. Para LED, muitos utilizam 0,9, mas vamos nos precaver. Vamos deixar com 0,85. Atenção! Sempre verifique se o município não possui uma diretriz de iluminação pública. É permitido aos municípios criarem suas diretrizes de iluminação pública. Então, antes de fazer qualquer projeto, chequem as diretrizes do município, se existem. Bom, aqui, a faixa de rodagem, lá tem duas, mas é um sentido único. Eu vou colocar como uma. Vamos colocar um passeio aqui. A largura média é de 1,5 metros. A largura da pista já está correta, 7 metros. Vamos pegar aqui a segunda calçada. Vamos colocar 1,5 metros. Não temos mais nada aqui para mexer no momento. Clique em avançar. Aqui eu não vou aplicar um único campo de avaliação. Vamos pegar campo de avaliação. Um campo de avaliação para pista de rodagem. Um campo de avaliação para o passeio 1. Outro campo de avaliação para o passeio 2. Estão todos os três selecionados. Clique aqui em avançar. Vamos colocar aqui a luminância média e desejada de 20 lux. Não vou colocar aqui a luminância mínima. Vamos deixar assim. Então, desloque aqui e clique em avançar. Não vou criar uma lista de reserva com valores ao reduzido. Clique também em avançar. Agora, vamos selecionar a nossa luminária. Então, voltando lá, vejam que a luminária que ele escolheu era a NAT L. Olhando aqui no descritivo da NAT L, podemos ver aqui que a luminária mais próxima do estudo de caso seria de 163 watts, com uma eficiência de 125 lumens watts. A eficiência luminosa maior e a potência também maior. Não vamos utilizar este modelo, não. Vamos procurar um outro modelo. Eu vou retornar aqui a página principal dos tipos de luminárias fabricante. e vamos procurar as luminárias LED para iluminação pública. Aqui, a NAT L. Vamos pegar a NAT S. Vamos abrir o descritivo. Podemos ver aqui que temos aí luminária de 100 watts. Nós queremos algo em torno de 130, 140. Veja aqui, nós temos aqui uma de 130 e uma eficiência de 110 lumens por watt. Muito parecida com a luminária que ele utilizou. Ele utilizou uma que tinha 138 watts e dava uma eficiência de 108 lumens watts. Essa aqui tem uma eficiência um pouquinho maior do que a utilizada no estudo de caso. Vamos baixar o arquivo .is. O Dialux trabalha com esse tipo de arquivo. Desloque o cursor até arquivos .is. Clique o botão esquerdo do mouse. Estamos baixando o arquivo. Uma vez o arquivo baixado, vamos descompactá-lo. Uma vez descompactado o arquivo, vamos abrir para verificar se está tudo em ordem. Veja que nós temos outros arquivos compactados para luminárias com temperatura de cor de 4000K e 5000K. Como é uma via muito comercial, uma via principal, vamos deixar ela com uma temperatura de cor elevada para dar destaque ao município. Então, vamos descompactar esta pasta e utilizar esse arquivo no Dialux. Agora, como faremos para importar o arquivo .is da luminária que desejamos? Vá em catálogos, cursor em catálogo, clique com o botão esquerdo do mouse, desloque para banco de dados próprio, selecione, clique em banco de dados próprio, aguarde. Agora, iremos aqui em importar, desloque o cursor aqui no ícone aqui em importar, clique no botão esquerdo do mouse. Coloque aqui embaixo o tipo de ficheiro, coloque todos os tipos de ficheiro, vá até a pasta onde descompactamos o nosso arquivo de 5000K, NATS 5000.is. Vamos abrir a pasta e vamos pegar a luminária de 130W. Selecione, clique em abrir, clique em OK, clique aqui novamente OK. Agora, clique aqui em fabricantes. Se não aparecer, repita o procedimento, porque às vezes ocorre alguma fada. Selecione aqui agora Tecnovat e clique aqui embaixo em aplicar. Desloque o cursor até aqui na parte inferior, está escrito aplicar, clique no botão esquerdo do mouse. Desloque um pouco a tela, aqui essa janela, e vejam, já está selecionada. Podemos fechar nosso banco de dados. E agora, desloque o cursor para avançar. Clique em avançar. Vejam que estamos aqui agora nos parâmetros variáveis. Não vamos escolher parâmetros, porque já temos a distância do entrepostes dessa via. A menos que você deseje mudar o entrepostes, fazer um projeto para mudar a distância dos postes. Mas vamos seguir o estudo de caso. A altura do ponto de luz, oito metros. Nós temos o braço de um metro e meio, um ponto cinco. A distância do poste até a guia, até o fim da calçada, é ponto cinco, meio metro. Ele não utilizou a inclinação da luminária, porque a via não tem uma grande arborização. É pouca. Nós temos poucas árvores. Então, por esse motivo, ele não utilizou aí inclinações. Ok? Essa foi a justificativa do autor da pesquisa. Bom, continuando. Nada de inclinação. O pendor aqui, nós temos o braço de um metro e meio. Até a guia, nós temos quinhentos milímetros, ou seja, cinquenta centímetros, meio metro. Portanto, temos um metro e meio menos meio metro, um metro. Então, um metro de pendor. Do ponto da luz até a guia da calçada. Selecione o tipo de distribuição. Lá as luminárias estão do lado direito da via e no sentido para a praia. Então, é de um lado embaixo. Todo esse lado aqui. Ok? E vamos aqui clicar em avançar. Estamos avançando. Selecionamos uma única disposição. Como é um estudo de caso, é a readequação, é a reforma, o retrofit da via. Não se preocupe com o que o Dialux vai falar em termos de estar dentro da norma. Clica aqui em avançar. Clica aqui em sim. E agora, concluir para calcular a nossa via. Selecione também calcular caso luminárias. Interferência do corpo da luminária. Ok. E o Dialux agora está desenvolvendo a nossa simulação da iluminação no local com os valores de cal. Vocês podem ver que existe uma grande faixa de sombreamento aqui. Tem algo de errado. Vejam só. Vamos pegar aqui a representação de cores falsas. Nós temos então aqui uma grande extensão sem estar iluminada. A posição aí do nosso arquivo fornecido por esse fabricante está errado. Vamos dar uma olhada. Vamos tirar aqui a representação de cores falsas. Vamos até aqui no projeto em ruas. Vamos pegar aqui a nossa luminária utilizada. Vamos ver que a luminária utilizada. Vamos clicar aqui em selecionar. Mostrar as linhas isográficas do plano de uso. Vamos selecionar aqui conjunto de luminárias. E vejam só o que está acontecendo. A luminária está errada. Ela está iluminando nessa transversal aqui. E não na nossa latitude. Então vamos alterar aqui o posicionamento da luminária. Então vamos até a nossa luminária. Rotações da luminária. Vamos colocar aqui 90 graus em Z. Enter. Vai mudar o cálculo. Sim, com certeza. Então clica em sim. Vamos recalcular de novo. Vejam o reposicionamento correto da luminária. E vamos recalcular o nosso projeto. Vamos aplicar aqui a representação de cores falsas. Agora nós temos realmente uma via com a iluminação adequada. Aqui tem as potências. Eu predefini como 30, 20, 17. Para dar uma olhada aqui na variação da intensidade. Se nós quisermos deixar assim dentro do que nós precisamos. Nós vamos colocar aqui o que nós precisamos. De 20 lux. Então podemos até colocar um pouco a mais aqui. Vamos colocar 22. Mas o nosso objetivo são os 20 lux. Vamos aplicar. E agora está mais coerente. Certo? Nós teremos aqui ao longo de toda a via. Os nossos 20 lux tranquilamente. Tem 22. Na borda aqui nós temos 20. No laranja 17. Que já está bem afastado da nossa via. Ok? Vamos ver agora os resultados aqui na edição. Vamos abrir aqui. Rua 1. Vamos abrir campo de avaliação. Campo de avaliação da pista de rodagem. Vamos pegar aqui as linhas isográficas. Selecione. Selecione. Duplo clique. Temos uma iluminância média de 39 lux. E temos aqui uma uniformidade de 0,36. Praticamente 0,37 na nossa via principal. Vamos dar uma olhada no estudo de caso que temos em mãos. No estudo de caso temos aqui 32 lux de iluminância média. E temos 0,44 de uniformidade. Vejam que usaram uma grelha, uma grade de 10 por 6 pontos. Vamos dar uma olhada no nosso projeto. Vejam. 10 por 3. Como alterar este valor da grade? Como deixar o mesmo parâmetro do estudo de caso? Mas antes vamos dar uma olhada no gráfico de valores de iluminância. Que é o que está lá no estudo de caso do jovem pesquisador. Estão vendo? Nós temos 10 colunas e 3 linhas. Nós queremos 10 colunas e 6 linhas para verificar a iluminância média. Fazer um cálculo com isso. Vai em projeto. Aba projeto. Vai em campo de avaliação pista de rodagem. Se não estiver aberta, abra esse caminho. Clique sobre o campo de avaliação da pista de rodagem. E vamos aqui em trama. E vamos tirar de automático. Colocar aqui em pontos. Em manual. Vamos aqui selecionar 10 por 6. Vamos alterar aqui. Então, enter. Ok. Mudou aqui também. Vamos colocar 10. Prestem atenção que às vezes mudam alguns valores. Enter. E recalculemos novamente. Tudo em ordem. Tudo selecionado. Ok. Vamos aqui para a representação das cores falsas. Ok. Vamos na aba edição. Vamos abrir campo de avaliação. Pista de rodagem. Gráfico de valores. Temos então aqui uma grade de 10 por 6 pontos. Uma iluminância média de 39 lux. E uma uniformidade de 0,319. Comparado aqui com o estudo de caso. Nós não estamos muito distantes. Lá 39. Aqui 32. Lá 0,360. Aqui 0,440. A uniformidade aqui está maior. A iluminância média está menor. Lembre-se que a eficiência da luminária alternativa que nós pegamos. Tem 2 lux por watts de eficiência maior que a usada nesse estudo de caso. Mas está muito próximo. Ok. Entre postes de 30 metros. Largura da via da pista de 7 metros. Vamos lá no Dialux. Aqui entre postes de 30 metros. Largura da via de 7 metros. Ok. Vamos ver como é que estão os passeios. Vamos clicar aqui para abrir a pasta. Vamos em gráfico de valores Z. A nossa calçada está com uma iluminância média mínima de 11 lux. E uma uniformidade muito boa de 0,55. Vamos dar uma olhada como está aí o passeio no estudo de caso. No nosso, nós tivemos 11 lux de iluminância média mínima. No estudo de caso, 18 lux de iluminância média mínima. A uniformidade de 0,56 aqui. E no nosso estudo de caso, 0,55. Também está bem adequado. Entre postes de 30 metros. Largura aqui do passeio da calçada de 1,5 metros. Entre postes de 30 metros. E a largura aqui da calçada de 1,5 metros. Ok. Vamos dar uma olhada na outra calçada. Vamos deslocar aqui para o campo de avaliação do passeio 2. Clique aqui do lado esquerdo para abrir a pasta. Vamos em gráfico de valores E. Temos aqui uma iluminância média mínima de 21 lux. E uma uniformidade 0,59 ou quase 0,6. Uma excelente iluminância. E uma uniformidade também muito boa. Vamos dar uma olhada no estudo de caso. No estudo de caso, temos uma iluminância média mínima de 11. E uma uniformidade 0,5. Interessante. Aqui está menor a nossa iluminância média. E também a uniformidade. No nosso trabalho aqui. Nosso pequeno projeto. Estamos com 21 lux de iluminância média. E uma uniformidade de 0,6 praticamente. Temos aqui entrepostes de 30 metros e um metro e meio de calçada de passeio. No estudo de caso, 30 metros de entrepostes e um metro e meio aqui da distância na calçada. Ok? A que conclusão nós podemos chegar? A nossa iluminância mínima, conforme a norma, para uma calçada é de 10 lux e 0,25 de uniformidade. Vejam só. Aqui está bem maior. Ok? E a uniformidade também está excelente. Vamos dar uma olhada lá na nossa via. A pista de rodagem. Vamos dar uma olhada novamente. gráfico de valores Z. A norma diz que precisamos ter aí em torno de 20 lux de luminosidade mínima. Média mínima. Nós temos aqui a luminosidade média mínima de 39 lux. Bem elevado. E temos uma uniformidade 0,3 em cima da norma. A norma pede 0,3. Considerando que nós estamos tratando essa rua como uma avenida. A largura desta via não é de uma avenida. Ela não tem características de uma avenida. Mas por se tratar de uma via muito movimentada, de intenso comércio, de intenso tráfego para chegar à praia, estamos levando isso em conta e considerando como uma V2 para ter uma via bem iluminada. No estudo de caso, o nosso pesquisador verificou a área total, a iluminância média da área total deste caso. Veja que considerando a iluminância média mínima da área da via, considerando as calçadas, nós temos 27 lux, que também está dentro da norma. A norma pede 20 lux de luminosidade média mínima. Ok? E temos aqui a uniformidade 0,3 gravados dentro da norma. Portanto, a luminária do estudo de caso e a nossa luminária alternativa atendem a esta via. Podendo até fazer um estudo com luminárias de menor potência, mais maior eficiência na relação lumens-watt. Ok? Para elaborar este estudo, temos que voltar ao dialogs e fazer novamente as entradas de dados, só que não considerando aqui vários campos de avaliação, considerando apenas um único campo de avaliação. Ok, pessoal? Eu não vou me estender aqui para não ficar demasiadamente cansativo. Ok? Vocês viram num vídeo anterior, quando nós fizemos considerando a área total sem considerar aí calçadas. Espero que tenha ajudado aí o pessoal a entender um pouco mais sobre a norma de iluminação pública, a ferramenta aí do Dialux. Até o próximo vídeo. Até mais!